A revolta desta mãe foi a mesma de muitos outros pais irresponsáveis por adolescentes que moram na cidade. Tem muitos pais que deixaram de trabalhar, como eu deixei de trabalhar, e cheguei aqui e perdi meu dia. Uma nota técnica enviada pelo Ministério da Saúde recomendou a suspensão da vacinação para adolescentes em todo o Brasil. A Nápoles, que já havia liberado doses para o público entre 12 e 17 anos, com ou sem comorbidades, decidiu parar a imunização deste grupo. A gente entende muito todas as famílias que estiveram nessa manhã, aguardando nos postos de vacinação. Nós tínhamos pessoas desde a madrugada, aguardando a vacinação nos nossos diversos postos. Nós tínhamos um dia bastante movimentado, entendemos muito e sentimos muito realmente todo o processo que eles viveram aí na manhã de hoje, mas todos fomos pegos de surpresa em relação ao posicionamento e entender qual seria também o nosso posicionamento perante a isso, perante a continuidade desse processo. No documento, o Ministério da Saúde justificou a suspensão com alguns pontos. Entre eles, que esse público, quando é contaminado pela Covid-19, ou é assintomático ou apresenta sintomas leves, na maioria dos casos. Não é cumprimento da recomendação da OMS, e sim falta de vacina. Como se colocou a vacinação, a terceira dose, para os idosos, não deve ter estoque suficiente para vacinar tanto os idosos quanto os adolescentes, e se opta por vacinar os idosos com a terceira dose. A vacina usada para este grupo no país é a Pfizer, a mesma que está sendo oferecida como dose de reforço para os idosos. Com a suspensão, apenas adolescentes entre 12 e 17 anos que tenham comorbidades, deficiência ou que estejam grávidas, podem continuar se vacinando. A recomendação para quem já tomou a primeira dose, mesmo sem comorbidades, é completar o esquema vacinal. A vacina não é experimental, a vacina não é insegura, ela é segura, já tem dados suficientes para fazer a vacinação nessa faixa etária, já tem liberação e aprovação, inclusive da própria Anvisa, que é o órgão nacional de vacinação. A vacina não é inserida, mas não é inserida, então, a vacina não é inserida, já tem dados suficientes para fazer a vacina. A vacina não é inserida, então, não é inserida, não é inserida, não é inserida, não é inserida.